Olá, vamos falar sobre um valor importante para a família Estara, a evolução constante. Para nós, além de um valor, a evolução constante faz parte do nosso DNA. Ao longo de nossa história, sempre desenvolvemos soluções inteligentes para o campo, contribuindo para aumentar a produtividade nas lavouras. Conhecemos as necessidades dos nossos clientes, somos ágeis e sabemos produzir tecnologia. Por isso, o pioneirismo em lançar tendências para o agronegócio se tornou uma de nossas principais características. Tudo isso é possível porque amamos o que fazemos e temos ousadia e coragem para inovar sempre. Evolução que alcançamos porque estamos permanentemente atentos à melhoria contínua da nossa empresa. Sempre buscamos melhorar nossos processos, produtos e o atendimento ao nosso cliente final, que é a razão principal de existirmos. Para alcançar nossos objetivos, buscamos o desenvolvimento pessoal de todos que trabalham conosco. Incentivamos novas ideias e deixamos a criatividade ter espaço e contribuir com nossa evolução. Aqui na Estara, valorizamos quem se dedica ao trabalho, quem tem proatividade e profissionalismo. Motivação e coragem para encarar mudanças e desafios que surgem para todos nós também são importantes. Afinal, aqui na Estara, a evolução é constante e nos impulsiona para sempre estarmos crescendo. A Estara, valorizamos o primeiro. A Estara, valorizamos, as vezes, já está prém. Vamos ver.